Por que as pessoas com transtorno de personalidade borderline geralmente desenvolvem dependência emocional das pessoas com as quais elas se relacionam? Bom, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno realmente muito complexo. A pessoa portadora desse diagnóstico, ela tem uma constante oscilação da autoimagem, uma oscilação dos afetos, ela tem dificuldade para se relacionar, tem dificuldade para controlar a raiva, sentimento constante de vazio e, especialmente aqui, falando da dependência emocional, ela tem medo constante do abandono. Ela reage muito mal, reage com impulsividade ao abandono e faz esforços, muitas vezes, desproporcionais para evitar qualquer sensação que lembra o abandono. E aqui a gente fala, então, talvez da principal característica que contribui para a dependência emocional desses indivíduos. Dentro da terapia do esquema, que eu já falei que eu uso nos meus atendimentos também em recursos da terapia do esquema, o psicólogo Jeffrey Young, criador da terapia, então, chama de esquema de abandono aquela característica que faz a pessoa acreditar que ela está sempre propensa a ser abandonada. Então, não só ela não confia nos seus cuidadores, como ela não confia na capacidade de ser amada e protegida, de fato, de forma genuína. Então, ela acha que, por exemplo, se ela está recebendo afeto, recebendo carinho, recebendo cuidado, aquilo é muito efêmero, assim, a qualquer momento ela vai ser abandonada. E as pessoas que dizem gostar dela, na verdade, não gostam. As pessoas que dizem amar, na verdade, não amam. Então, quando ela encontra uma fonte segura, ou aparentemente segura de cuidado, ela cria uma dependência dessa pessoa. Ela cria realmente uma dependência emocional. A pessoa borderline, ela tem essa propensão, então, a desenvolver a dependência emocional. Mas aqui é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo que a pessoa com o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, ela tem essa propensão a desenvolver a dependência emocional, ela também vai ter dificuldade para lidar com a raiva, vai ter intolerância à frustração e vai ter muita impulsividade. Então, não quer dizer que ela nunca vai machucar a pessoa de quem ela depende. Muito pelo contrário. A pessoa que ela toma como cuidadora, diante de qualquer frustração, ela vai adotar uma postura reativa, uma postura hostil, ela vai humilhar, mesmo que depois ela se arrependa e volte para tentar buscar aquela sensação de dependência e cuidado novamente. Mas a pessoa com transtorno de personalidade borderline, então, ela tende a desenvolver dependência emocional, justamente porque ela tem esse medo constante do abandono devido ao esquema do abandono. E aí, claro, quando se entende a etiologia do transtorno, a gente vê que é comum na história da pessoa que desenvolve a personalidade borderline, ela ter sido, sim, negligenciada, humilhada, abandonada. Algumas pessoas sofrem até abusos físicos, abusos sexuais ao longo de sua história. Então, isso torna ainda mais difícil confiar nas pessoas e ainda mais propensas à impulsividade e à reatividade diante de situações de abandono. Mas, de uma forma geral, sucinta, é por isso que as pessoas com o transtorno de personalidade borderline desenvolvem dependência emocional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e pretendo abordar também com mais detalhes o transtorno de personalidade borderline mais frequentemente aqui no canal. Mas queria saber se é do interesse de vocês. Então, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade específica? Deixem aqui nos comentários para mim, por favor, que eu vou interagir com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.